Estamos aqui no Parque Municipal, noite de domingo. Aconteceu o último dia de evento, 5º Arraial Municipal e a 2ª Grande Vaquejada. A Interativa FM me acompanhou e agora você vê como foi essa grande festa. Foram 4 dias de pura folia, de 23 a 26 de maio, com barraquinhas, alunos mostrando suas atuações nas danças de festa junina, vaquejada e shows no palco. As apresentações das escolas ocorreram por 3 dias, começando na quinta-feira e encerrando no sábado. Viva o São João! A secretária de Educação, Bernadette Basílio, comemorou os resultados, tanto das apresentações, quanto das vendas nas barraquinhas, montadas e administradas por cada escola participante. Porque todas as apresentações que a gente estava previsto, Bruno, foi realizada. Então, assim, os pais, com o empenho dos pais, dos professores, diretores, porque se não tivesse o empenho deles, não teria realizado essa festa. Então, foi muito gratificante, está sendo gratificante para nós. E agradecer a Deus por estarmos aqui hoje, né, e conseguindo realizar essa grande festa. Agradecer ao prefeito, à Câmara de Vereadores, secretários, que teve o apoio total e também à minha família, porque a minha família é a base que faz com que eu possa realizar todos os meus sonhos, né. Minhas barraquinhas atingiram sim, porque o que nós preparamos foi até além do que nós esperávamos. Então, assim, foi um sucesso para o pessoal que prepararam as coisas. Saíram com bastante mesmo, não em personagens. Então, está sendo um sucesso. A barraquinha foi a parte principal, né, para que as escolas realizassem o que eles planejavam. Na sexta-feira, o público acompanhou ainda o espetáculo proporcionado pela quadrilha Furacão, da cidade de Planaltina, Goiás. Estamos aqui pela primeira vez, a convite do prefeito aí, né, e a gente está muito feliz por estar aqui, né, queremos vir várias e várias vezes, né, porque está uma festa linda, maravilhosa, gostei bastante, entendeu. Estamos aqui para sumar. Graças a Deus, eu e minha equipe, aqui as minhas meninas da Furacão, e só gratidão mesmo ao prefeito aí que nos convidou, viu. Há quanto tempo vocês estão com esse grupo formado? Então, eu tenho sete anos de trabalho e também tenho cinco anos de quadrilha. Então, assim, aqui não é só uma quadrilha, aqui é um instituto que a gente ajuda o próximo. A gente faz ação social, a gente faz cultura e também lazer, né. Então, assim, a gente tem um instituto e dentro desse instituto temos vários outros jovens. Vários, que faz teatro, esporte e outras coisas. Após as apresentações das quadrilhas, o show continuou no palco. Ainda na quinta-feira, Mônia Catiane e Cristiano Sertanejo animaram o público. É uma honra imensa, né, estar na minha cidade, cantando o forró, que é o que eu gosto. E o nosso público não decepciona, né, nem a nossa cidade. Você sabe que nós temos enraizado a nossa cultura, o forró, as festas juninas, a festa de vaquejada. E o nosso prefeito reuniu tudo isso, valorizando sempre os artistas locais da cidade. Quero agradecer ao meu prefeito Tuta por isso. E o meu público, mesmo sendo quinta-feira, a gente tem um público um pouco reduzido. Mas a animação não deixou a desejar. A galera dançou, a galera curtiu, cantou junto comigo. Bom, Mônia, você começou, né, pequena, com a banda Primavera. E hoje você resgatou a música da banda Primavera e cantou no palco ali. Eu canto desde os 10 anos de idade na banda baile do meu pai, que a formação era eu, meu pai e meu irmão. Então era família mesmo. E assim, já era tradicional da nossa cidade a banda Primavera. E eu jamais vou esquecer das minhas raízes e de onde eu fui formada musicalmente. E também em homenagem ao meu pai, né, que teve, passou por um ABC o ano passado e não consegue mais, né, assim... Tá só passando pelo processo de reabilitação. Tá começando agora, né? Tá começando agora de novo e... É uma recuperação bem rápida, né? Isso aí, graças a Deus, tá tudo bem com ele, mas eu fiz uma forma de homenageá-lo também, até chamei o nome dele, porque foi tudo que ele me ensinou, né? Então eu não poderia deixar de esquecer aquele que me introduziu nessa vida, nesse mundo musical de forró que a gente tanto gosta. Pessoal, o show tá maravilhoso. O público super pra cima, tá rolando agora o show da Amônia e foi maravilhoso o show. Eu quero agradecer ao prefeito Tuta por esse convite, né, por estar hoje no primeiro arraiar. Também quero agradecer ao vice-prefeito Manuel Teixeira por essa oportunidade. Primeiro arraiar de muitos, se Deus quiser. Valeu! Na sexta-feira, a dupla mineira Rogério e Regiane subiu no palco com um repertório cheio de clássicos sertanejos, músicas atuais e de autoria própria. Eu quero ter risco, meu nome na tua rede. Esqueça o meu telefone, não me risco. Naturais de João Pinheiro, os irmãos conversaram com a reportagem. Hoje pra gente tá sendo, né, Regiane, uma coisa muito boa, porque a gente sempre passou aqui perto de cabeceiras, e ainda falava com o Gênesco lá do escritório, nosso empresário, falava, rapaz, tem que tocar aqui em cabeceiras pra fechar o ciclo, né? E graças a Deus hoje, estamos aqui hoje em cabeceiras pra fazer esse grande show. Vai ser bonito demais, espero que cabeceiras gostem. A gente, né, Regiane, fizemos um repertório maravilhoso pra vocês. E vamos curtir. Hoje é alegria, prefeitão, massa demais, toda a galera da prefeitura, o pessoal do sindicato, todo mundo aqui. Então hoje a gente vai curtir, hoje a gente vai deixar a alegria prevalecer, né, Regiane? Isso aí. A Regiane tem uma voz potente, a gente ouviu uns modões aí, vai ter modão hoje também, né? Rapaz, se não tiver modão no show do Rogério e Regiane, não é o Rogério e Regiane. Cadê, cadê aquele amor? Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Quanto tempo de estrada vocês? Cara, de estrada profissional, mas Regiane vai fazer 19 anos agora. 19 anos profissional, né? Mas assim, a gente começou pequenininho, eu comecei com 10, a Regiane mais ou menos ali com 8. Tá entregando a data, hein? Entregando a data. Aniversário. É, tudo. Mas nós é velhinho mesmo, isso aqui é Botox, é embreximento. Rapaz, que não tem um Botox, né? Deixa eu falar o negócio. É, mas nós cantamos juntos desde que nasceu, né? Desde que nasceu. Irmão, então? Meu pai ensinou os dois. Meu pai primeiro ensinou ela, depois foi me ensinar. Eu não sabia fazer segunda, ele canta muito, meu pai, né? E aí ele me ensinou a fazer segunda e virou a dupla. Era pra me cantar com o meu irmão, acabei cantando com ela. A mais nova que nasceu. Eu já tô na porta da rua E você é brincada em seu pátio Namorando o nosso beijo Não foi passado Eu tô morando Preparamos um repertório muito bom Vai ser eu, o Tisezinho e o Hércules Então estou aí Somos um trio, né? Em família, graças a Deus E estamos preparados para fazer o melhor pra vocês O pessoal deve estar se perguntando Cadê a Sabrina? Eu acho que Sabrina tá com dengue, coitada Mas assim, vamos rezar Vamos pedir pra Deus Pra ela melhorar logo Então eu conto com as orações de vocês No sábado foi a vez da banda Sem Pareia se apresentar É, a gente já chega já pronto, preparado, querendo Já pra fazer forro pra rapaziada Muita vaquejada, muito sertanejo Rapaziada que vem pro curtir vai dançar Muita rasta pé também Que tá chegando o São João Vou voltar torando Pra você dançar Quanto tempo de estrada? Ah, eu já tenho 28 anos de estrada 28 Já percorreu aqui o estado de Goiás já também ou é a primeira vez? Goiás é a segunda vez Segunda vez aqui em Goiás Mas espero vir mais, hein prefeito? Se liga aí Estou falando sincero Eu tinha uma oportunidade de já ir em dois shows dele E a pedido da vaquerama de cabeceira Em toda a região não tinha outro cantor Era, sem pareia, o número um Escolhido por todos Em seguida, o DJ Performance Fazendo jus ao nome Fechou com grande estilo as apresentações no palco Com um show de luzes Dança e efeitos especiais Durante todos os dias O DJ Mauro Lima Comandou a festa antes, durante e após os shows E apresentações das quadrilhas Na pista de vaquejada Centenas de pessoas acompanharam o trabalho dos vaqueiros Todos os dias houve boi caindo na faixa A final ocorreu no domingo E a competição teve quatro modalidades A premiação total foi de 50 mil reais É muito gratificante O resultado é o que justifica o cansaço É muito gratificante Quais são as categorias que disputaram aí? O ano passado nós fizemos elas em quatro modalidades Que foi a modalidade municipal Onde participam só os vaqueiros do município A modalidade iniciante Amador e profissional Esse ano a gente resumiu Fizemos a modalidade municipal Amador e profissional Não teve a categoria iniciante Como você vê aí Acabou de ter a disputa do amador Como eu ressaltei anterior Mais de 70 sim a batida Ficou aí os cinco premiados O evento é de uma grandeza extraordinária E acho que o nosso papel agora daqui pra frente É transformar num evento cultural, Bruno Porque num evento cultural a gente tem a oportunidade De trazer mais recursos pra investir nessa área O que nós, nossa administração O Tuta como prefeito Eu vi isso com o apoio da Câmara Fizemos Já é algo extraordinário Nós já temos a segunda vaquejada E vem mostrando pro Brasil afora Que é um esporte que merece consideração Merece respeito E cabeceiro já entrou com o nosso parque A nível nacional Pra nós uma alegria muito grande Mais um evento aí da administração Com apoio maciço da Câmara Municipal de Vereadores Mais um evento que vai se findando Vai dando até a saudade O sentimento da saudade E aqui há poucos instantes Ali na pista de vaquejadas Fizemos um compromisso No nome da Câmara de Vereadores De estar, o prefeito vai estar enviando A dotação orçamentária Para que a premiação dos vaqueiros No ano que vem seja 100 mil reais Eu estou sentindo nesse momento Realizado Podemos aqui Ter a oportunidade de agradecer Toda a organização É um evento muito grande A gente precisa de muitos colaboradores Então eu quero começar agradecendo Todos esses colaboradores Desde a organização da prova Desde a organização da presença do rebanho Porque é uma prova muito grande E a gente precisa de mais de 400 animais Para fazer todo esse trabalho É um momento de agradecer também A presença dos vaqueiros Que todos estiveram aqui Competindo e reconhecendo O grande feito da administração Isso é muito importante A gente poder fazer os investimentos E trazer bons resultados Esse sempre foi o nosso objetivo, Bruno Estou muito feliz Em nome de toda a organização Eu quero aqui agradecer O povo de Cabeceira Pela receptividade Pelos quatro dias de festa Três, né? Compondo aí com o Arraial Municipal É momento também de agradecer A secretária Bernandete Juntamente com todos os diretores Que fizeram de tudo Para nos ajudar A recepcionar todos os visitantes E diga-se de passagem Foi o melhor Arraial Minha chattering Minha informação Minha Assist! Minha Efendimiz Legenda por Sônia Ruberti